E aí galera, beleza? Aqui é o Shadow, e bom galera, no vídeo de hoje, infelizmente, eu estou free, né? Mas eu vou renovar meu member, vou renovar acho que amanhã, amanhã é domingo, amanhã não abre lotérica, né? Segunda-feira, nesse feriado de Tiradentes, obrigado senhor, eu vou estar renovando meu member, três meses, como três ou seis meses, não sei ainda. Mas a falta de vídeo no canal, por causa que eu não estou tendo tempo, estava em semana de prova, Mas é simplesmente esse vídeo de sei lá de quantos segundos, 40 segundinhos, só para falar para vocês mesmo que eu não postei essa semana, Mas domingo deve estar saindo vídeo de review, segunda vai estar saindo outro vídeo, e terça eu vou estar gravando um especial muito louco com a galera, beleza? É um vídeo bem rapidinho mesmo, só queria falar isso aqui, são minhas noites e 33, então eu estou morto de sono, E sabe as palavras do Ivan, Palmeiras é grande, valeu, falou, beijo e até mais, vídeo bem rapidinho mesmo, falou.